Estou aqui para trazer uma mensagem positiva, na medida possível, nesse período que a gente está passando aqui em Santa Maria, não só em Santa Maria, mas em todo o Brasil e o mundo. Deixar meu telefone para toda e qualquer ajuda que a gente possa atender nesse momento, que é o 99-971-2572. Nosso gabinete está trabalhando de forma online, procurando atender toda a comunidade, passando informações. E a única coisa que eu peço nessa parte final do vídeo, que vai passar na nossa TV Câmara, é para que todo mundo permaneça em casa, pelo menos até metade da semana que vem, ou início da semana que vem, momento em que a gente vai ver os novos números do município. Acredito e torço para que não aumente nenhum dos casos de coronavírus e vou pedir para o nosso prefeito, na medida possível, comece a rever alguns pontos do decreto, que está proibindo várias atividades no nosso município para que ele reveja e a nossa vida comece a voltar ao normal. Então, nesse período, por enquanto, até semana que vem, eu peço para que todo mundo permaneça em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí